Vou ter que dar um miguel neles, senão eles vão me seguir. Cadê o birão, velho? Que F, gente? Confia no piloto de você. Me chamaram ali no 911. Como é que responde ali? Alguém sabe, velho? Como é que responde aqui, ó? Como é que responde aqui? Vamos lá. Que perigo, que perigo. O chefe, seguinte, sobre as metas, a gente vai deixar 500 mil mesmo e quem passar da Casa das Milhas aí vai ficar com uma bonificação de 500 mil limpo, tá bom? Porque não tem como lavar mais de um milhão ou mais que isso que a pessoa fazer, senão a gente vai ficar ali. E quem passou dos 500 mil, a gente fez um pagamento aí ao equivalente do que passou. Se passou 100 mil, se passou 50 mil, fechou? A Khan também deu ruim? O que será que aconteceu com a Khan? Será que ela esquentou, velho? Ah não, eu que tirei a câmera, pô. Pra mostrar o 911. O que será que aconteceu com a Khan? Ai é foda, velho. Ai é foda, velho. E aí Não vai conseguir Abastecir Tem que estar perto Ou será que daqui eu consigo abastecer? Como é que eu faço para abastecer ele, hein? A minha língua? O que tem minha língua? Ai, mano Hoje a gente ia fazer os bagulhos com o Hendrick Cadê o Hendrick, hein, velho? Que cara enrolado, bicho Tchau 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 Vim Taquele Vim Vim Oh! Pô, mano, parei longe, se até chegar lá vai demorar a maior cota, velho. Tô pilotando bem, velho, tô pilotando bem, tá louco? Mano, parei longe, não, parei perto. Sei, a Tsuki são melhores amigos agora, né? Caralho, será que acabou, velho? Acabou tudo entre a gente, hein? Opa! Vem aí, patrão. É isso aí, doutor, obrigado. Yeah, 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 yeah. Dá pra correr, velho. Nossa, salvou. Fala, doutor, me vê três combos aí, por favor, velho. Três combos? Isso. Agora, tacar no teu peito aqui. Nossa, não aguento mais não enxergar, velho. Quanto vai dar? Passar já? Três mil. Deixa eu beber água aqui. Beber. Recebeu aí? Fechou? Valeu, viu? Recebi, sete. Tamo junto. É nóis. Fala, doutor. Ah, tá chegando, por favor. Quantos? Três. Três. Passar. Mais amor, você é o meu. Fala comigo. Positivo. Tô chegando já, peraí. Roubaram. Puxa, ô Kono. Mó saudade aí, caralho, mano. Ó. Minha boca já tá criando teia aqui, velho. Que isso? Célula, cringe. Ficou presa aí. Pelo menos, né? Lembrou que tem a fiel aqui, né, mano? Papo reto, papo reto. Cê é louco, mano. Tá danco puso demais. Vou responder, porque pilotando não dá, velho. Querem vir um pouco da praia, chat? Toma pra aí, ó. Vocês não veem todo dia isso aí, ó. Prainha, olha só que coisa boa. Principalmente aqui, hein. Na live do piloto. Na live do piloto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Meu amigo, isso aqui é difícil, hein? E aí Essa hélice aqui não tá rodando legal, mano O PC não tá 360 Ou tá, né? Painel de controle GPU 360 Tá assim, mano Cola aí Tô aqui em cima Tá meio pá, né? Respondeu, vou responder Ah, Tsuco, sabe como é que é, né? Vida de bandido Quando não tá preso, tá fazendo merda, né? Teste áudio Serio, louco Vou mandar um tanto de áudio Fingindo que eu tô falando um tanto de coisa E não vou mandar nada No final das coisas eu vou escrever Tchau, tchau Tchau, tchau Não façam isso, viu, galera? Caraca, Malu desaparecida Se você viu Tem informações Contate-nos imediatamente Recompensa um milhão Caraca, Malu Tá valendo, hein? Hum, 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 hum Fala, Biral Cara, o que que é menzinho, velho? Menzinho é tipo Salve, menzinho, ó De bola, velho Tipo, puta pico, meu Nossa, já vi tudo O que que você tá acompanhando agora, velho Beat Park, né, mano? Tipo Ó, o beat vem seu, né, meu Sabe como é Tomar um campar Não, porque eu sou da galera, mano Eu amo restaurantes Tipo, como filme Bar, né? Aqueles Tipo Contra-filé, velho Eu amo Mano, puta pico Figueira Tudo, meu Tudo top, mano Tipo, de verdade Não, mas aí Deixa eu falar É... Semana passada Mais precisamente Quarta-feira Eu fui Te pedir uma casa, né? Aham Aí Não sei se você lembra O que que Foi prometido É, você falou que ia Bater as metas Sei lá o que Dobrado Até quarta-feira Alguma coisa assim, mano Calma aí Tipo, eu falei Ah Bater a meta é muito fácil Qualquer um bate e tal Se quiser eu entrego uma meta Por dia da semana Certo Até a semana que vem Certo, certo Aí Só que, tipo É... Tava meio Sumida aí, né? Uhum Mas a... Quatrocentos mil Vezes sete Quinhentos mil, né? Não, como assim? A meta é quinhentos mil Não, na minha época Era quatrocentos É porque a época Que você começou A acompanhar A meta Era quatrocentos Aí teve toda uma mudança E tal Que hoje em dia A meta é quinhentos já Não, mas aí Agora me pegou De calça curta Porque você só tava Com a meta dos quatrocentos mil, né? Não, é Tipo Eu fiz quatrocentos mil Todo dia E deu Dois milhões e oitocentos Arredondei Foi pra três milhões Tá ligado? Uhum Mas aí Com essa meta de quinhentos mil Aí tu me pegou Que nem Quando eu achei Que eu ia conseguir Bater a meta Eu vou conseguir de verdade É Até quando você, tipo Prometeu uma coisa Você conseguiu, né? Quebrar Mas eu prometi Tendo na cabeça Que era quatrocentos mil Você nem chegou a perguntar também Quanto que era a meta Não, porque se eu soubesse Que se eu perguntasse Podia ser que tivesse aumentado Entendeu? Mas cara Fica com aquele sentimento De tipo Pelo menos eu tentei, né? Não Eu vou ficar com o sentimento De que eu consegui, velho Eu consegui Você conseguiu? Cadê a bagatela? Pera aí Dinheiro sujo ainda, mano Ué? E a meta é em dinheiro limpo agora? Cara, eu imaginei que você me dá Três mil em dinheiro limpo, né? Meio milhão Dois milhões Dois milhões e meio Dois milhões e oitocentos mil Isso aqui dá quanto, mais ou menos? Dá sete metas Da minha época Tá Birão, então vai ficar faltando aqui ainda Tá ligado? Não, mano Não vai ser Mas tipo assim Pra gente sair daqui Tipo Porra O Birão Ele fez o bagulho ali acontecer Dia 15 Eu tenho um desafio pra tu, mano Dia 15? É É um X1 no futebol contra o Baiano Caralho Pera, deixa eu ver minha agenda Vê aí Cara, deixa eu ver a minha Deixa eu só confirmar Deixa eu confirmar a minha aqui também Contra o Baiano? É, contra o Baia Não, mas aí vai ser Bata em cachorro morto, né? Dia 15 Tá dando na terça-feira Vê se bate aí pra você Calma, calma, calma Dia 15? Isso, isso Tá, tá de boa Tá de boa? Então dia 15 Vocês vão ter aí Mais ou menos Duas semaninhas Pra se preparar, né? E aí vocês vão Ter aí o famoso X1 O Baiano Ele me chamou Com o Galego No gol, tá ligado? Você tem um palpite de goleiro? Mano, eu tenho um amigo Que é goleiro Mas teria que ser daqui, né? É, chama alguém daqui, né? Pra poder ajudar A dupla lá também Porque os caras Estão muito dedicados A, tipo, mostrar Que eles são fortes, tá ligado? Tem o Ninja, mano O Ninja é um goleiro bom Nossa, mano Será que o Ninja é um goleiro bom, velho? É, velho A galera falou Eu me estressar com o Ninja, velho Mano, confia no Ninja É, o Ninja é um cara Que querendo ou não Ele já é daqui, né? É Mais fácil, né? Cacete Tá, então fechou Então, Mirão Eu vou confiar no Ninja Então, mano Tá bom Fechado Eu e o Ninja Rapaziada Boa noite a todos Volte Alô, pessoal Como é que você tá, mano? Tô bem, velho Tô bem Tava com saudade Dessa rádio aqui, velho E você sabe que eu sempre volto Com boas notícias, né? Ah, andando namorando muito Ah Tô não Tava preso Tava preso Pessoal, tenho notícias Que vocês não vão nem acreditar Eita porra Dia 15 Dia 15 Teremos um grande x1 no futebol Entre Biro e Baiano E no gol vai tá Galego e Ninja Não, não Dia 20, por favor Dia 15 foi confirmado então E o dia 20 O Birão falou que não pode Então, galera Espero vocês dia 15 Pro grande x1 no futebol Entre Biro e Baiano E no gol Galego e Ninja Lembrando que Se a gente fizer uma votação geral Que talvez se eles cansarem Os goleiros podem, né? Ir pra ali É, mas é por isso que eles vão ter Duas semaninhas Pra se prepararem Pra esse grande dia aí, né, velho? Pequena dúvida Eu posso Eu posso ficar duas semanas Sem entrega meta Pera aí, pera aí, pera aí Mano, você tá querendo ficar Duas semanas sem entrega meta Só pra O que você vai ficar fazendo Enquanto isso? Só pra tu entender Eu vou sair agora De casa pra correr No meio da rua Agora eu vou sair de casa Meu amigo Porque eu não vou perder Nem com a vaca turma Então eu não E eu vou correr agora Vô lá, galera Ah, mano Se esses caras vissem o futebol Que eu apresentei ontem Eles nem teriam topado Nossa, Bira, mano Vou te falar, velho O Baiano não tá com o cara Que te quer perder, velho Ah, mano, mas Você consegue dar uma farpada Nele na rádio Só pra gente já deixar Um fogo no parquinho? Eu vou comer Eita Eita Ei, já coloquei Dois mil na mesa Postado, tá, pessoal Na mesa Se tu ganhar Eu pago o parisseio Se eu botar pra correr Você não pega a dupla Por Deus, por Deus Piro, Piro Ah, pelo amor de Deus Tu parece aquele posto Tá me chegando Você vai me dar o que, amigo? Vai me dar o que, Bira? Ué, nós ganhamos prêmio junto É dividido em dois, Ninja Nós dá um time É, lógico Nós dá um time Ô, Bira, Bira Final de semana A gente vai lá no Ibirapuera Eu vou ficar no gol Se você fica na linha Bora? Beleza, beleza Nossa, mano Não, você não vai não, Bira Você vai treinar Eu já vou pegar uma lua Mano, eu quero até ver isso Um V1 É muito cansativo, véi Esses caras não vão ter físico pra nada E vai ter Vai ter rotina de treinamento, Ninja Vamos fazer as coisas Posso falar um bagulho pra tu, então, ô, chefinho? Ah Se eu ganhar do Bira Eu já te desafio Meu cinturão contra tu, Otálico Vou ganhar de tudo Boi Ah, Baiano Pois se eu perder pra você, meu amigo Então, beleza Primeiro, passo por passo Pé no chão Graças a Deus Eu vou primeiro dar o Bira Se Deus quiser Que Deus vai querer Nossa Senhora do Carmo também Vai ele, de mim Aí o próximo desafio é Tá Você pode até passar do Bira Mas do gol você não passa, irmão Aí, ó Porra, caralho garantiu assim, mijão Ai, Tuduro Porra, irmão Eu vou escolher minha casa, então Vai lá, vai lá Pode escolher lá Beleza Vou lá guardar também esse dinheiro Tá Eu vou apostar em você Posso apostar em você? Vitória ganha? Tuduro Você vai se arrepender Não vai falar que eu não vou Já vai se arrepender Meu prédio da posta aí Eu não quero nada disso, não Eu sou pau no fuzinho do caralho Agora não vem falar meu nome mais nada Não fale mais meu nome na sua boca Juro por Deus Não fale mais meu nome na baiano 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 Agora baiano Não chame mais na rádio, não Caralho, irmão Eu tô com quem ele Caralho, irmão Tá dividido, hein, velho Vai ter entrada com música, né Deixa eu preparar uma música Pode escolher as músicas aí, galera Pode também, tipo, comprar uma roupa, tipo, de urso Vou chegar igual um urso, tipo, no gramado, tipo Não, cada um escolhe a roupa também, né, velho Não, sim, mas, tipo, pode entrar diferente, né Tem que entrar, né, pra gente poder saber quem é quem Eu vou mandar todo o vinho, bolo de cenoura cheia de chocolate Pra ele ficar mais enorme do que ele já tá Pra ele tampar barra, ou Eu vou retenir pra tudo Amigão, você vai entrar com qual camisa, pai? Dei ou serra e tente? Comece Tem que escolher a camisa, amigão Alô Alô, alô, alguém arrumou uma carana aí? O que tá, o... O hospital, o hospital Provei que eu tô aqui O que é isso? 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 O que é isso?